Não é tradicionalíssimo, a bola chegando ali na área, ficou caído o jogador, a chegada da portuguesa nesse começo de jogo, o chute do Dlibe, deu certo, Ferreira, mete na frente, vai para o cruzamento do Felipe Tontini, de cabeça, Edivan estava ligado. Em décima terceira, com quatorze pontos, Roberto. Olha a bola metida ali em profundidade, fez bem o Dlibe, saiu à frente, está em posição normal, Vitor, Paulo, Vitor, eu fiquei olhando para o Bandeira para ver se estava legal a posição. Beleza, então vamos ver essa chegada aí, veio o Lúcio Flávio, fica com a bola de frente para o goleiro, Dlibe para a esquerda, para a direita. Um excelente artilheiro, é o artilheiro do 15 de Placicaba. A bola chegando, olha a chance que tem o 15, ali para o setor esquerdo. Ligo Rosa, mete lá na direita, boa chegada, abertura para a descida do Edivan, cruzamento, passou à frente de todo mundo. Tem a falta da equipe do 15, ali para ser cobrado, levantamento, saiu na boca da pequena área, de cabeça, na trave. A bola bateu no travessão e o assistente que corre lá do outro lado já estava marcando a posição de offside, impedimento do ataque que exista, mas ela chegou perto, pressa a equipe do 15. Está confusão ali, não tem jeito, né? Milton Brito, da prefeitura de Placicaba, acompanhando o Quinzão, bacana. Lançamento lá na área, fez o corte de cabeça na chegada, se saiu a bomba! E é do 15 de Placicaba! É isso mesmo Roberto Alves, o Carlos Alberto, ele recebeu a bola no... Faz a parada, dois homens na marcação, passou o jogador Quinzissa, vai para a linha de fundo, está dentro da grande área, sai aí o chute! Gol! Do 15 de Placicaba! No cruzamento! Lá no segundo pau, jogada feita toda aqui pelo setor esquerdo. É, Roberto Bela, jogada do 15 de Placicaba.